Eu sou um X-Men na primeira classe. Que coisa? 4A... É... É... Com licença, senhora. Creio que está no meu assento. Ah, mas o que é isso? Agora essa nada... O que que é? É meu assento. Inacreditável! Eu usei minhas milhas suadas pra primeira classe. Parem de me julgar!